Eu me sentei no barco, eu estava com essa área toda para cá paralisada, com uma dor enorme na cabeça, e eu me sentei no barco e, sinceramente, eu me resignei que eu ia morrer. Eu estava muito fora, então eu me resignei a morrer e eu comecei a rir, porque eu disse assim, eu vou morrer fazendo o que eu gosto. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, um podcast em que você navega por conversas inspiradoras e, de vez em quando, também dá boas risadas por aqui. Segue a gente no Spotify, YouTube ou no seu tocador de áudio favorito, assim você fica sabendo sempre que um programa novo for lançado. Começando aqui a gravação com o doutor Jorge Dino, depois de um dia de problemas técnicos, a gente está aqui reagendando o nosso bate-papo. Jorge, seja super bem-vindo ao Maré Sonora, muito obrigada por aceitar o meu convite aqui de participar. Eu que agradeço a sua atuação junto a mim, ao interesse de fazer uma reportagem, uma conversa dessa, muito boa, por estar aguardando agora. Legal, eu sempre falo que não é uma entrevista, é um bate-papo, para não assustar, né? Porque a galera, às vezes, você fala, ah, quero fazer uma entrevista, você aceita, a pessoa fala, opa, como assim? Então, é um bate-papo, uma conversa. O Maré Sonora, a gente geralmente fala sobre navegação, ciência, conservação e fotografia, um desses quatro temas com uma abordagem ligada ao mar. Então, a ideia de falar contigo hoje foi uma sugestão do querido Cris Burmester, que está aí pelo Nordeste, pela costa do Brasil, viajando, e falou, pô, Marina, conversa com o Jorge, que ele tem muita história legal, já fez várias travessias num barco que ele mesmo construiu. Como é que é essa história, Jorge? Conta um pouquinho dessa sua habilidade de fazer multicasco. Como é que é isso? Bom, eu não tenho essa habilidade toda. Na realidade, foi há muitos anos atrás, desde garoto, que eu tenho a ideia de construir um barco e navegar por aí. Meu avô tinha um barco que fazia comércio entre São Luís e Cururupu. Cururupu é o litoral que fica entre São Luís e Belém, litoral do Maranhão. Hoje é considerado o maior litoral do Brasil, de município. E ele perdeu o barco, batendo numa croa, numa parte rasa. E meu pai foi para o Rio de Janeiro, se formar em médico. E lá ele construiu um barco também. Só construiu um barco dentro do apartamento. Depois que estava todo o esqueleto do barco montado, ele desmontou e levou para o hospital do câncer, que na época estava abandonado. Isso na data dos anos 50. Eu não tinha nascido ainda. E ele construiu uma lancha. E pegou e vendeu o carro dele para comprar o motor. Nessa época, naquela época já existia essa história de dólar. O dólar subiu e ele ficou sem motor e sem o barco. Então, eu fiz uma amizade com uma pessoa lá e a pessoa botou o motor e foi navegar. Parece que na primeira ou terceira vez, o barco bateu numa pedra e naufragou. E ele nunca andou nesse barco. Bom, a minha família é voltada para esse tipo de coisa. De embarcação, bosta disso. Quando eu fui fazer vestibular, meu pai me prometeu que quando eu passasse vestibular, ele construiria um barco comigo, o que não pôde acontecer. Infelizmente, uma coisa que eu não gosto de dizer, mas... Eu estava fazendo vestibular no primeiro dia, domingo, e ele faleceu exatamente nesse domingo. Nossa! E na missa de sétimo dia que eu soube, eu tinha passado vestibular para a engenharia. Bom, mas esse não é o caso, porque eu não gosto de falar nesse... E a partir daí, eu fiquei... Sempre fiquei com vontade. Conheci, quando tinha seis anos de idade, um português que mexeu muito com a minha cabeça. Português veio num trimarante chamado Taroa, de Portugal, fugindo de Salazar, né? Da ditadura de Salazar. Ele chegou nas Canárias, sem documento, sem nada. Ele foi preso, com barco e tudo. Ficou lá preso, né? Esperando ver o que acontecia. Naquela época, eu não tinha muitas comunicações. Então, mandaram as comunicações para confirmar por barco, navio. E o que aconteceu é que, numa noite de tempestade, ele fugiu. E, por muito tempo, uma lancha ficou atrás dele, tentando pegá-lo. Mas um trimarã, que é um trimarã, né? Taroa. Não teve como eles pegarem, que andava muito rápido. E veio bater aqui no Maranhão. E, com o tempo que ele ficou dentro d'água, ele teve várias ulcerações, né? De sal, exposto ao sal, água, sol, e sem condições de tomar um banho de água doce. Papai médico, já em São Luís. E ele apareceu lá para ser tratado. E aí, eu fiquei com ele. Eu devia ter uns seis paulinhos. para oito anos. E aí, o cara mexeu a minha cabeça, né? Ele é vivo ainda. Vive aqui a 70 quilômetros de mim. Na praia de Oteiro. E ele construiu muitos multicascos. E eu tive a capacidade de fazer duas coisas. Aprender um pouquinho de função naval com ele. E navegar com ele, né? Então, hoje, pela quantidade de barros que ele fez, o Maranhão é considerado, São Luís, é considerado a capital maranhense, brasileiro dos multicascos. E ele é considerado praticamente o pai do multicascos brasileiro, né? Que ele fez uma difusão enorme. O Nordeste todo conhece ele. E o mais interessante dessa história toda é que, quando ele chegou, perguntavam para ele que tipo de barco. Porque todo mundo só via um monocasco. Um barco de um casco só. E perguntavam para ele que tipo de barco era aquele. Mas não perguntavam que tipo de barco. Perguntavam o nome do barco. Mas que não sabiam o tipo. E ele dizia, é taroa. Então, hoje, no Maranhão, no litoral do Maranhão e litoral do Pará, quando você fala em taroa, você significativamente está falando que é multicascos. Então, todo mundo, quando fala taroa, a gente sabe que está falando de multicascos. É interessante o que aconteceu no Maranhão. E eu gosto de navegar. Eu comecei, eu construí um barco com um amigo chamado Aloysio. Ele já faleceu. A história foi isso. Eu cheguei, eu cheguei, me deitei no chão. Ele tirou minha altura, minha largura. Foi assim o barco. Botou a proa do barco e botou a polpa do barco. E eu fiz um trimaran. Nós fizemos um trimaran. Um trimaran no início de três metros e meio. Depois que eu naveguei bastante na região de águas mais paradas, eu resolvi pegar as baías, que já tem águas mexidas aqui. Porque o Maranhão, Maranhão é o seguinte, nós temos uma amplitude de maré muito alta. Muitas vezes acima de oito metros. Nossa! É, dá algumas datas. Em março e setembro, nós temos as grandes marés. Então, dá mais de oito metros. O normal é acima de seis. E o que acontece? É, os poços aqui, 90% dos poços ficam na Baixamar, né? Fica no seco. Nós temos uma correnteza muito grande. E nós temos um mar picado de ondas altas e muito próximas. Então, os barcos, para a gente aqui, seriam os multicascos. Eles ficam em pé no seco e conseguem romper determinadas correntezas. E aí, eu queria andar nesse tipo de marco. Mas, para isso, eu precisava de um barco maior. E a minha ideia foi aumentar um pouquinho o barco. Então, o barco passou para três, para quatro metros e pouquinho. Andei bastante, vários anos. Depois, eu quis fazer uma viagem para Fortaleza. Porque o Manuel Português, que é esse, a pessoa que eu conheço desde garoto, ele me disse, você quer aprender? Navegue. Então, eu resolvi aumentar o barco mais uma vez. E o barco fez 60, né? Para quanto, Jorge? Para seis e sessenta, o barco de Marã. Ele tinha três metros e meio. Passou para quatro e pouquinho. Depois, eu dividi ele no meio e passei para seis e sessenta. E aí, naveguei até Fortaleza. Depois, na minha volta, eu fui para Belém. E voltei, né? Para Belém. E aí, eu estou pensando em uma viagem maior. E aí, eu pensei em vender o barco. Até botei o barco em um desses links aí, não sei, da internet para vender. Mas ninguém se interessou. Porque os trimarães são os barcos que menos são comerciáveis, né? Mas eu adoro esse barco. Exatamente porque faz de manel, não sei porquê. Então, desde o começo, eu tive barco trimarães. E aí, eu peguei e trouxe ele para o quintal aqui da pousada e fiz uma transformação dele. Hoje, ele tem nove metros de comprimento, né? E eu estou preparando ele para fazer uma viagem maior. Não sei ainda para onde, mas eu já estou olhando aqui os locais. Mas um dos locais que eu quero ir é ir para o Caribe, né? Olhar o Caribe. Todo mundo fala do Caribe. E a gente faz esse tipo de coisa. Uma das razões desse pensamento foi um amigo da internet que passou. A gente se conversava muito pela internet e, de repente, ele disse que ia para o Caribe com a família. E a gente combinou de se encontrar na Ilha dos Lençóis. Ele chegou em São Luís e disse Ei, mas tu não estás aqui e tal? Ele disse, não. Faz o seguinte, vem para essa ilha. Ele nunca tinha ouvido falar da Ilha dos Lençóis, que fica aqui em Cururupu, no litoral de Cururupu. É uma ilha onde tem os albinos, eu já ouvi falar desses albinos, e onde o rei Sebastião se encantou depois que ele desapareceu na Batalha Alcácec-Bi que ficava em Marrocos. Então, ele veio, porque é uma ilha, uma ilha onde o pessoal ainda vive como há 50, 60, 70 anos atrás. E nós nos encontramos lá. E lá ele falou, eu já sabia do projeto dele, ele queria fazer uma volta do Atlântico. E eu perguntei para ele em quanto tempo ele faria essa volta? Ele disse em quatro anos. Bom, isso já faz uns seis a oito anos e ele continua no Caribe. Ainda não conseguiu sair. Mas, rapaz, por quê? Ele disse assim, tem 10 mil ilhas aqui. A gente tem uma aí e devem conhecer todas. Eu gostaria de te perguntar, na verdade, assim, porque o Mara Sonora não tem necessariamente só velejadores. Então, em consideração a esse pessoal que não é do universo da vela, explica um pouquinho o que são trimarãs. Eu tenho conhecimento bem básico, mas eu queria que isso fosse esclarecido para eventual ouvinte que estiver pensando o que é um trimarã. Então, por favor, conta um pouquinho do que é um trimarã, Jorge. Bom, você sabe, um barco de um casco só, a gente chama de monocasco. Os barcos que são de dois ou mais cascos, a gente chama de multicasco. Os catamarãs são barcos de dois cascos e os trimarãs são barcos de três cascos. Por que é que eu gosto de trimarã? O trimarã, na realidade, é um... Vamos imaginar assim. É um monocasco alongado, está certo? Que ele tem em flutuadores ao lado, que eles chamam... Hoje, no Brasil, chamam de ama, mas eu prefiro chamar de flutuadores. E eu considero eles como se fossem uma bicicleta de rodinha, porque quando a gente aprende a navegar, a gente aprende a pedalar, andar de bicicleta, em criança, os pais, a gente comprava aquelas bicicletas que tinham rodinha do lado, que depois a gente equilibrava. E, para mim, eu achei perfeito esse barco, porque ele pode ter o espaço de um monocasco, que ele é comprido, sem a filha embaixo pesada, quer dizer, ele flutua mais e anda mais rápido, e tem do lado dois flutuadores, as duas rodinhas, vamos dizer assim, e quando qualquer coisa você faça de absurdo, um pouco, ele equilibra e vai embora, e vai navegando, continua navegando. Então, o trimaranho é um barco, na realidade, com três cascos, um grande e dois pequenos, equilibrando ele. E qual é, ele é feito, o seu barco é o 3D, é isso, o nome? Ele é feito de qual material? Conta um pouquinho. Ele é feito de compensado naval, e feito de... As cavernas dele, todo o reforço dele, estrutura, é feita em madeira bem leve, que é o cedro. Hoje, o cedro já praticamente não existe. A gente tem que comprar um cedro chamado cedo australiano, que está sendo plantado no Brasil, e algumas pessoas já estão trabalhando com ele. Eu não trabalhei ainda com esse cedro, mas dizem que é mais leve que o nosso, e bom. E, para frente, eu devo mexer com ele. Muito legal. Você comentou um pouquinho, no início da sua fala, os lugares que você já esteve, para onde você já navegou. Eu gostaria de te perguntar, te pedir, na verdade, para recordar alguma viagem que te marcou, alguma coisa que você se lembra com carinho de que aconteceu. Bom, a viagem... Eu fiz várias viagens dentro do Maranhão. Fiz viagens com amigos no Rio de Janeiro, em Recife, em vários locais. Mas a viagem que eu mais gostei foi exatamente essa viagem que eu fiz para a Fortaleza. Primeiro, eu fui sozinho. Eu não levei ninguém. O barco era pequeno. Como eu disse, o barco, o mesmo que eu acrescentei para ele aumentar, mas ele continuava praticamente com uma cama só. E a área maior dele, eu botei o material que eu necessitava, alimentação, velas de reserva, uma série de outros materiais. Então, foi eu navegando. Mas, por exemplo, uma viagem que eu saí em novembro, e comecei a navegar. Eu levantava às quatro horas da manhã e tomava café, fazia nas cidades normais. E depois, quando o dia ia amanhecendo, eu levantava a vela e saía. E navegava até às quatro horas da tarde. Nessa hora, eu vinha procurar um porto para soltar o ferro e fazer a refeição do dia. Porque, desde a manhã até a tarde, eu ficava tomando só suco, bananas, laranja, fazendo uma refeição mais pro gal. E à noite é que eu ia fazer a refeição maior. Mas eu entrava cedo para procurar o local onde eu ia ancorar. Porque, se eu deixasse para de noite, eu não ia ver. Porque eu queria conhecer a costa. E não adianta a gente tentar fazer um roteiro. Porque, se o vento for muito forte, a gente anda rápido. Se o vento for devagar, o barco é a vela. Então, a gente anda mais devagar. Então, a gente ou ultrapassa o local que a gente quer ficar ou a gente não chega nesse local. Então, por isso é que eu, depois, desisti de ver todo o percurso que eu tinha feito. Eu andava em função do vento. Mas eu cheguei num local que eu fiquei impressionado. foi já no foi já no no Ceará que nessa época deu uma maré muito alta. E, quando eu cheguei no porto, o que eu fiquei impressionado é que a maré tinha punido uma parte da tinha comido uma parte das terras lá e estava muitos coqueiros deitados no chão. Os coqueiros estavam tinham sido comidos e jogados dentro da água. Eu fiquei impressionado com e lá fora a gente não sente isso. Eu senti o vento mas não sentia essa força da maré e ela chegou na beira. Outro local desculpa eu não estou dizendo o nome porque eu não estou lembrando agora. A gente com certidade a gente começa a esquecer dos nomes. Mas eu cheguei num local que eu comecei a observar a entrada e eu vi muitas pedras no fundo a água estava clara. e tinha um pessoal andando de onde sou e eles passaram junto de mim e nesse momento eu perguntei onde é o canal de entrada? Aí o cara tu não é daqui não? Eu digo não não sou eu sou de fora. Poxa ele me disse assim mesmo tu parece tu está dentro do canal tu parece que sabe está aqui tu parece que é o profissional daqui. Nessa hora eu fiquei muito envaidecido de saber que eu estava fazendo uma boa uma boa navegação né a outra foi que eu sabia de manhã como era o vento então quando eu comecei a pegar a prática né então eu desenhava pelo vento que eu sabia a vinda dele que era do nordeste eu desenhava numa carta até onde eu ia no mar navegando e depois eu dobrava pra chegar no corpo e várias vezes aconteceu isso né e eu saí e quando tantas horas depois eu virava pra terra e quando eu vinha eu bati exatamente no corpo que eu queria eu estava fazendo navegação estimada e pela primeira vez então isso me deu uma alegria muito grande né fazer esse tipo de coisa na realidade os portos não tiveram muita até chegar em ó os portos que eu passei mais tempo foi Barreirinhas eu passei um tempo em Seno no Maranhão o outro foi em Totoia quando eu entrei na eu 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 estava saindo do Maranhão pra entrar no Piauí né então aquela região é uma região de muitos muitas muitas ilhas e eu comecei a navegar ali por dentro das ilhas pra conhecer então isso me deu um prazer muito grande conhecer tudo aquilo e foi lá que eu conheci eu comecei a sentir o Terral porque pra minha região aqui não tem muito Terral não sei por que razão né lá o Terral é um vento é o seguinte o dia de manhã sopra um vento do mar pra terra né por quê? porque a terra esquenta mais rápido então o ar fica rarefeito e o o vento que vem do mar que é mais denso e mais baixo ele passa pra terra mas quando chega mais ou menos a tarde o o o mar tá quente e a terra esfria então o o ar denso frio ele volta pro mar e junto da terra por ali vira o Terral que a gente aproveita pra navegar eu naveguei pouco nesse vento né eu navegava mais de dia porque ainda tava aprendendo e tal e eu não queria navegar a noite porque a noite era mais mas eu peguei esse esse vento porque esses ventos ficam até uma faixa de nove horas da manhã na região que vai do Maranhão pro Piauí pro Ceará e aí quando eu encostei lá num determinado local se eu não me engano foi na ilha do Caju que eu encostei encontrei um uns pescadores e perguntando pra eles como é que eu ia sair naquele local que era banco e ele disse não, não te preocupa o vento vai virar e tal a viração e você vai subindo né e foi assim que eu saí na região e fui aprendendo essa foi uma viagem que eu comecei em novembro de um ano e ela terminou em abril do outro ano em Fortaleza e aí foram seis meses navegação direto eu parando olhando eu voltava também muitas vezes porque me dizia alguma coisa eu voltava um pouquinho não muita coisa mas dez quinze vinte milhas depois de tomar viajar eu fiz isso também quando eu cheguei no Pé-100 eu cheguei no Porto Pé-100 pra dormir não queriam deixar que eu dormisse porque lá é um porto mas aí eu arrumei uma mentira dizendo que eu estava com problema no barco né eu estava cansado eu queria dormir e aí eu fiquei no barco né depois eu tinha vindo de de Paracuru eu tinha vindo de Paracuru e aí eu fiquei lá e aconteceu que quando deu onze horas da noite depois que eu dormi das seis às 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 seis cinco horas da tarde até meia noite chegou um barco da de lá e pediu pra eu ir embora porque iam chegar é eu já estava descansado isso aquilo outro que eu eu ia embora que ia chegar vários navios e podia acontecer um acidente e eu estaria no na linha do acidente aí eu peguei o barco levantei e saí lua bonita vento ótimo mas eu estava perto de de Fortaleza né mas uma hora depois eu bati em alguma coisa dentro da água não sei o que foi até hoje eu não sei mas eu acho que quando as marés são muito altas o mar pega as coisas de terra e leva pra dentro d'água provavelmente eu bati num tronco porque a gente vê ele quebrou a proa do cultuador e deu e fez uma moça na proa do castro central bom eu não podia ficar em Pecém lá não tinha mas eu conheci o pessoal de Paracuru que era muito um jeito boa então o que é que eu fiz eu a proa do barro de um dos flutuadores quebrou eu me sentei lá no outro flutuador lá atrás levantando a a proa desse aqui e voltei pra pra lá cheguei era rápido a viagem que era voltando né cheguei soltei o ferro e fui dormir numa faixa de umas sete horas da manhã eu levantei chamei um pescador que tava passando mas ele na realidade não é pescador ele ele é o que leva o castro de barco a barco né e ele me levou pra terra e lá eu falei com os amigos botam o barco pra cima e aí eu fui fazer o conserto eu e um outro amigo fizemos o conserto né essas coisas que acontecem a ideia a viagem toda eu não tenho muita coisa que falar de terra eu falo mais sobre as coisas que acontecem no mar porque é isso que marca né oi Jorge e você falou P100 é isso onde é que fica situa um pouquinho pra gente não sei se é P100 ou P6 que você falou o P100 é um porto que fica no Ceará é um porto no Ceará já bem perto já bem perto de de Fortaleza né eu cheguei pra dormir ali e e depois o meu outro porto já seria seria Fortaleza né então ele é bem pertinho a gente andando um pouco pra dentro d'água navegando a gente começa a olhar o clarão de de Fortaleza de lá né eu fiquei com uma curiosidade em saber qual que é o calado do seu veleiro do seu trimarã 40 centímetros nossa caramba então é veja bem um barco do mesmo tamanho monocássico ele tem um metro sessenta metro cinquenta às vezes bem mais de calado e o meu é um barco de quarenta centímetros quarenta e cinco talvez né na época agora eu não sei dizer mas tem só um pouquinho mais uns dez ou quinze centímetros a mais e dá pra a gente chegar em qualquer lugar muitas das vezes olha aconteceu que eu eu cheguei em Lagoinha no Ceará né e nunca e veja bem toda a rede se bota dentro d'água o pescador ele é obrigado a botar uma bandeira mas lá em Lagoinha o cara botou uma uma garrafa pet dois dois litros amarrado mostrando onde estava a rede e eu cheguei lá né e o que aconteceu aconteceu que eu fui passando e por alguma razão que eu não sei dizer a rede boiou naquele momento o Maré jogou ele e engatou no no leme do barco que o leme sim ele é muito mais profundo ele fica um metro e pouco de profundidade há uma uma coisa muito engraçada esses lemes a gente chama um leme tipo canivete porque ele abre como canivete e depois ele fecha né se quando ele bate no fundo então a gente por exemplo eu uso e outros amigos usamos é como se fosse um profundímetro na hora que ele toca no fundo e a gente sente na cana de leme a gente tira daquele local e sabe que o local é raso então a gente muito muito difícil a gente nós ficarmos encalhados mas nesse caso o que aconteceu é que eu eu toquei e engatou no leme o leme virou pra trás mas engatou de tal forma que não teve como sair e o barco foi virando na direção da praia né e tinha lá em Lagoinha umas pessoas pegando surto pra você ver como é o mar lá né não é muito grande mas o pessoal tava lá e aí eu tentei botar o barco pra fora mas o barco não ia não me disse então o que aconteceu eu peguei e virei o barco eu tava com as velas em cima e eu virei o barco pra pra praia surfei as ondas com com a rede presa no barco e fui parar na praia quando o barco encalhou na praia as ondas eram tão pequenas que não fizeram problema nenhum nós na praia nós tiramos a rede ajeitamos o barco arrumamos umas 10 pessoas pra você ver que o barco era leve viramos o barco e empurramos pra dentro da água e eu voltei no local ele devia ficar se bem que Lagoinha não tem não tem porto todos os barcos lá são 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 barcos que encostam na beira são canoes que encostam na beira lá que eu vi as primeiras jangadas que eu não tinha visto ainda e todas elas só eu fiquei lá fora fora das ondas e você também uma outra você trabalha com turismo aí no Maranhão atualmente é isso? olha veja bem eu fiz engenharia né e depois eu fui ser gerente em Manaus de uma empresa me convidaram pra ir eu fui pra lá e chegando lá eu encontrei um prédio precisando de reforma e a partir daí eu eu descobri que minha vocação não era era outra coisa mas minha vocação era ser hoteleiro trabalhar na área de turismo essa é uma história interessante porque ela começa quando eu sou garoto meu avô tinha um hotel em São Luís um hotel de três andares muito bonito com todo de azulejado considerado na época o maior talvez até hoje o maior prédio de azulejo da América Latina né não sei se é verdade mas se falava muito se fala até hoje e o que ocorre que eu fugia do colégio pra ir ficar com meu avô que eram uns dois quilômetros mais ou menos então eu fugia e ia pra lá e nessa época eu morava minha família morava com nós viemos eu nasci no no Rio de Janeiro nós somos mora depois em Brasília e papai teve um problema no coração então voltou pra São Luís ele queria que fosse morrer queria morrer no Maranhão e tal e aí minha mãe disse ele queria vir pra Cururupu que é a terra dele onde eu estou agora mas minha mãe disse não nós temos filhos pequenos então nós temos que botar eles pra estudar e Cururupu que é a terra dele não daria o local correto então nós ficamos em São Luís e eu fugia ia pra ver meu avô e meu avô me mostrava como era o hotel me mandava fazer pequeno serviço levar uma toalha pegar uma chave pra alguém não sei me lembro e me botava muitas vezes pra ficar na recepção esperando o pessoal me achava importante fazendo isso né e a frente do hotel tinha uma calçada larga que a tarde fazia sombra onde eles botavam antigas cadeiras de macarrão não sei se você se lembra disso que era um de ferro enrolada com um negócio que tinha um de macarrão de plástico e o eu lembro lembra? vermelhinha vermelhinha azul né? é tinha todas as cores né e o pessoal sentava ali e meu avô começava a contar as histórias dele os causos dele né e eu parava pra escutar aquilo tudo até que um dia uma noite eu vi aconteceu um rebuliço dentro da casa e tal e fui descobrir que o hotel pegou fogo de manhã eu soube que o hotel pegou fogo meu avô ficou muito acabrunhado e um ano dois anos depois disso ele veio a falecer e eu me fechei não falei mais nisso fui fazer faculdade isso é que louco quando eu chego no Amazonas que eu descubro abrindo um jornal que tem um prédio aquilo veio como se fosse uma explosão na minha cabeça um boom e aí eu disse eu vou montar um hotel e parti pra montar o hotel e consegui montar o hotel né só com detalhe na hora que eu montei o hotel eu fiz curso de hotelaria fiz curso de turismo e tal uma série de coisas mas na hora que eu o hotel depois de um ano de ir trabalhando o hotel eu vi que o hotel daria certo eu larguei de ser gerente da empresa larguei tudo e fui trabalhar com o hotel entendeu aí foi isso mais ou menos aí eu já me perdi eu não sei mais nem onde é que eu estou falando eu estou ouvindo um áudio aí externo tem alguém falando perto de você é só um momento tu fica bem ali que eu estou fazendo um áudio a nível tá lá é pra tá entrando é um é um hóspede aqui tá um amigo tranquilo mas eu só não entendi uma coisa tava ficando pronto o hotel aí você largou você continuou o hotel ficou pronto e durante um ano ele trabalhou quando eu descobri que o quando eu descobri que o hotel daria certo que o hotel é uma coisa muito é é muito complicado né quando ele daria certo eu larguei de trabalhar em alta coisa e fui ser hoteleiro que eu sou até hoje isso eu tô falando dos anos 80 quando eu morava no Amazonas né de lá pra cá correu muita água debaixo da ponte né da filha de meu barco e eu vim morar aqui em Cururupu né eu fiquei curiosa pra fala Colo foi um dos dos responsáveis da minha vinda pra cá né quando ele pegou tudo hein desculpa fala fala quando ele pegou todo o dinheiro do Brasil o dinheiro lembra disso né o pessoal que tinha o pessoal que tinha aplicação investimento ia fazer compra em Manaus que lá era uma zona franca não apareceram mais né e aí complicou a vida da gente lá como é que era o nome porque eu morei em Manaus praticamente 10 anos entre volta ida enfim como é que chamava o seu hotel lá Hotel Serra Negra o mesmo nome do hotel do meu avô Serra Negra Serra Negra ficava na rua 7 de setembro bem perto do Palácio do Governo ali você vinha do centro passava pelo pelo você eu passava pelo Palácio do Governo que ficava à direita de quem vem do centro logo depois com a ponte depois da ponte à direita um prédio de 4 andares à esquerda desculpe à esquerda ele ficava legal quando eu saí do Amazonas eu não voltei mais para o Amazonas né eu vendi o hotel para pagar as dívidas e ficaram olha porque era muita dívida e tal que eu tinha né então teve que vender não tomei e agora mudando um pouco do assunto né o assunto na verdade saindo do mundo real para o mundo digital virtual você coordena uma página no Facebook sobre navegação como é que é essa história olha o seguinte é quando eu terminei de fazer o barco é que eu tinha agora eu vou fazer uma viagem eu o Facebook na época era o bambambam das coisas da internet né então eu criei uma página chamada navegante do mar oceano e todos os amigos que eram do Yacht Club e da VEM que é que é a associação de velho esporte náutico de São Luís eles faziam parte né e eu comecei a a fazer a viagem né e eu chegava em determinados locais que tinham aquelas casas ainda e vários computadores ligavam a internet a gente chegava lá e entrava nelas né e eu comecei a fotografar fotografias feias adoidadas muitas vezes elas sem sem foco nenhum mas eu jogava na internet e escrevia alguma coisa muito sério ó tuas fotos tem bonitas e tem horríveis mas tu escreve bem e a partir daí nós éramos 40 talvez 50 pessoas que quando eu terminei seis meses depois da viagem na verdade a viagem terminou de pra chegar em Fortaleza em abril mas eu voltei de Fortaleza eu voltei já em julho início de julho né inclusive a Copa das Confederações que o Brasil ganhou da França de 3 a 0 e eu assisti em Jericoacoara na volta né que foi dia 30 ou 30 de julho 29 30 de junho alguma coisa assim de qual ano Jorge? isso 2013 2013 2013 né essa viagem foi em 2012 saindo em novembro e eu cheguei em 2013 em Fortaleza e volto de lá no final de junho e chego no Maranhão no início de julho né então foi isso mais ou menos que eu fiz a viagem foi ah teve um teve uma coisa interessante muita gente pergunta pra mim como é que eu faço pra me conduzir e guiar dentro do mar eu digo olha quando eu fui pra Fortaleza ou falando pra leigo né quando eu fui pra Fortaleza o sol nasce na minha frente na proa do meu barco e se põe na minha roupa e as terras estão pra direita quando eu voltei de lá o sol nasce na minha roupa e se põe na minha minha proa e as terras estão pro lado da esquerda né então eu não eu não me preocupo de olhar muito a bússola se eu tenho naquele momento o sol pra me mostrar eu não eu minha navegação sempre é estimada né você tá viajando por exemplo num bar num carro a 60 km por hora quer dizer 1 km por minuto vamos imaginar assim né e se você tiver lendo um livro e olhar pro relógio passou 15 minutos você navegou 15 15 é navegou não você andou 15 km então é mais ou menos essa é a navegação estimada é muito simples né e com o sol em cima que o nordeste tem muito sol pouco na realidade eu não peguei nenhuma tempestade vamos dizer assim né só na hora que eu ia chegando em São Luís eu peguei e depois na viagem para Belém eu peguei duas né mas na viagem pra pra Fortaleza os deuses me ajudaram e na eu fui praticamente voltei sem pegar nenhuma nenhuma é tempestade e aí eu não precisava nem olhar pra bússola eu olhava o sol via a situação dele sabia que ele caminhava e era só ir seguindo devagarzinho né fiz a viagem tranquilo sem problema nenhum teve um problema teve um problema esse eu quero contar pra ti eu vinha de lá eu vinha de lá e já saindo do Ceará pra entrar no Piauí né como o barco é pequeno eu eu tava navegando com as velas todas abertas né e o barco é pequeno então se você se move de um local pra outro desequilibra e quando faz isso acontece de você perder mudar a função do vento em função das velas e eu vi alguma coisa dentro do barco que eu precisava ir na proa pra ajeitar realmente eu não me lembro o que é mais né e quando eu me movi pra isso eu esqueci desse fator e o vento entrou por trás da vela e a retranca que é aquela peça que fica embaixo da vela que a gente puxa pra esticar e controlar a vela e regular me deu uma pancada na cabeça exatamente bem aqui né e pra mim eu não desacordei né mas eu tive uma prova que eu estava desacordado foi quando eu tomei eu acordei né que eu olhei o barco o barco estava planejando e virado a proa para fortaleza e não para São Luís que eu vinha né então nesse momento é que eu descobri que eu tinha desacordado eu não caí na água porque eu estava amarrado com cinto cinto de segurança curto por sinal né eu passei da proa popa um cabo e vivia nesse nesse bicho aí estava sozinho aí eu me sentei no barco eu me sentei no barco eu estava com com essa área toda pra cá paralisada tá certo com uma dor enorme na cabeça e eu me sentei no barco e sinceramente eu me resignei que eu ia morrer eu estava muito fora né então eu me resignei a morrer e eu comecei a rir porque eu disse assim eu vou morrer fazendo o que eu gosto acho que tem coisa melhor não sei bom o que aconteceu eu botei o barco pra beira né vindo do de lá pra cá e isso durou mais ou menos uma hora e meia eu estava bem uns 15 20 milhas fora da costa e aí eu comecei a me sentir melhor tomei um comprimido com a dor de cabeça a a mão que estava meia sem força né a mão direita que bateu no lado direito né da cabeça é começou a voltar a perna também né e aí uma hora eu olhei sabe uma coisa eu vou pra São Luís eu estou indo pra São Luís não adianta eu parar em um local desse aí né no começo quando você se apavora a minha ideia era o seguinte era chegar em terra e meter o barco na praia junto de uma comunidade e pedir socorro mas aí eu comecei a melhorar eu não estava vendo mais eu não tive convulsão eu não tive visão dupla né e uma série de outras coisas que eu observei né eu digo rapaz dá pra ir pra São Luís eu fui embora ainda passei dois ou três dias pra chegar em São Luís nossa quando eu cheguei em São Luís quando eu cheguei em São Luís eu tirei uma fotografia a minha cabeça bem aqui tava um galo de assim uns dois ou três dedos né aí cheguei em São Luís fui pro hospital né e fiz uma ressonância magnética bom é o médico disse que eu que eu sou um vaso ruim que não quebra né porque o osso tinha ido pro fundo nossa amassou o osso um pouquinho pro fundo mas embaixo não tinha nada nenhum coágulo nem coisa nenhuma e ele me disse uma coisa que eu concordo até hoje né não precisa fazer se você for fazer uma cirurgia pra botar o osso no local você tem tá todo normal sem problema você vai deixar uma cicatriz uma série de coisas aí então é melhor deixar isso que ninguém percebe então só quando eu mostro as pessoas que eu tô com com qualquer um as pessoas percebem que eu tenho um fundo aqui no meio da cabeça né veja bem eu demorei uns três uns três meses uns três meses pra todas as funções voltarem ao normal né eu senti a fraqueza na mão né eu fui muito exercício pra mão eu puxava uma bola assim ó pra dar força nessa região aqui que eu não tinha né do lado direito até pegar uma caneta ficava a mão tremia né hoje não tô todo normal e depois que eu passei seis meses é que que eu vi que eu tava normal comecei a navegar é que eu digo agora eu vou fazer uma viagem para Belém e foi em 2014 essa viagem que eu fui assistir a Copa do do mundo em Belém falei com os amigos lá que eu ia chegar isso aqui foi um grande erro em barco a gente não deve é a gente deve dizer que a gente vai mas não deve dizer a data que tem que chegar porque o que aconteceu eu perdi de fazer muitas coisas porque eu tinha que chegar em tal data em Belém né então só na volta de lá é que eu consegui ver os locais que eu queria ver né olhar você sabe que eu tava lá em Manaus nessa época tava trabalhando no governo do estado justamente na Copa nos jogos que rolaram lá no Amazonas lá em Manaus por falar inglês a minha função foi eventualmente dar um auxílio pro governador né e eu era da equipe de imprensa do governo do estado então na prática não tinha nada nada pra fazer só ver os jogos e curtir de graça os jogos lá no mas acompanhar enfim o governador na época acho que o último interesse da mídia internacional era falar com o governador então quem era o governador na época eu não me lembro quem era o governador na época era o Melo na época era o Omar Aziz e o Melo era o vice ah eu não conheci então é e aí mas enfim o Jorge eu queria te pedir te perguntar uma última coisa pro pessoal que ficou curioso aí pra conhecer mais esse grupo no Facebook fala só um pouquinho sobre como é que a pessoa pode encontrar e que tipo de conteúdo enfim quais são os assuntos que vocês costumam compartilhar nessa página então é a primeira coisa ele foi feito pra as pessoas deixarem suas experiências e ele começou com 40 e poucas pessoas comigo escrevendo e quando eu voltei de na viagem ele já tinha perto de 2 mil pessoas né hoje nós estamos numa faixa de 9 mil pessoas dentro é e é uma coisa que só eu eu falo pro pessoal peço pra não botarem propagandas né porque tem gente que só faz propaganda dizem ah eu faço curso disso curso daquilo eu vendo barco então essas coisas a gente pede pra não não botar isso mas tudo que é de barco por exemplo eu mandei uma fotografia pra ti dizendo bom dia de um trimaran né essas coisas a gente bota lá agora o o Beto Pandiani ele está fazendo uma volta no Polo Norte é entrando pela entrando pela passagem noroeste né ele e o Igor exatamente então está aparecendo constantemente lá né e muitas outras coisas né agora que eu vou botar o barco dentro da que eu fiz uma reforma nele é eu vou escrever sobre o que eu estou fazendo e jogar lá com fotografias o pessoal vim conhecer a região tá certo é há muito tempo atrás só fazendo aqui um adendo então a a a página é uma página voltada a tudo que você pode imaginar se você quiser botar uma fotografia de navio falar de um navio por favor não botem mais Titanic que ninguém aguenta mais o Titanic né mas tudo bem vamos botar outras coisas são mais interessantes são interessantes como o Titanic né que não já eu já estou não só eu mas todo mundo está de saco cheio que todo mundo onde você fala é do Titanic né então botam porcaria lá dentro imaginando o que o Titanic era né ou deixava de ser não aguento mais é uma coisa que já chegou no limite né mas o resto pode botar sem problema pode levar as pessoas botam fotografia que tiveram uma praia né um bar isso aqui então foi o que a gente faz né e acontece é normal todo mundo é livre é um ele é aberto ao público você pode entrar você pode ler se quiser eu acho que só quem pode escrever é quem é do grupo mas você pode entrar e olhar porque não é um privado privado você não olha o grupo então eu deixei aberto exatamente por causa disso ok maravilha Jorge eu vou colocar na descrição do episódio o link pro pessoal que se interessar e quiser conhecer melhor o link pro Facebook eu gostaria de te agradecer pelo seu tempo por participar e quando você voltar ao mar aí entre em contato que vai ser uma alegria conversar contigo e ouvir mais histórias tuas aqui no podcast super obrigada ok obrigado eu que agradeço a sua atenção tá bom bom e assim a gente chega ao fim deste episódio muito obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui agradeço também aos nossos apoiadores que fazem com que esse trabalho siga adiante e se você gostou e quer nos apoiar também é muito fácil contribua com o valor que desejar através do nosso Pix podcast maria sonora arroba gmail.com saiba que com 5 reais já estará nos ajudando muito e se por acaso você vive fora do Brasil também é possível apoiar o link para isso está na descrição deste episódio o maria sonora é um oferecimento do café do Luiz o café que celebra a amizade e os bons momentos encomende o seu de qualquer lugar no Brasil através do perfil no instagram arroba café do Luiz e eu volto na próxima segunda-feira com um novo episódio por aqui até lá tenha uma ótima semana e bons ventos tchau 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 tchau